Nós temos a tendência de pegar experiências passadas e construir o futuro. Não é assim que funciona, tá? Se fosse assim, você olhava na mega-sena da mesma época do ano passado e jogava agora. Se você teve uma experiência negativa que você quebrou, você tem que acumular partes boas dessa experiência negativa, porque senão você começa a reproduzir o futuro. Quer um exemplo? Muitos de vocês aí já ficaram ansiosos por não conseguir pagar as contas, porque no passado não conseguiu pagar. Vocês ficam ansiosos porque uma coisa deu errado e vocês acham que vão reproduzir. Não vai. O que é ansiedade em si? Ansiedade é você viver lá na frente, no futuro, projetando o futuro, pensando no passado, num episódio ruim, não conseguindo viver o hoje. Você vai se fuder, porque se você quebrou lá, a sua empresa no presente está com alguma dificuldade, você vai reproduzir, vai jogar o que vai quebrar no futuro. Não tem emocional que sustente. Não vai para frente. Cara, eu tive em roda de empreendedores assim, mano, os caras muito fora da curva, de empresas grandes, caras que estão no mercado aí, que a gente sentava ali na Pinheiros, mano, para ouvir, e a gente vivia se amarrando e rindo. E a gente perguntava, essa pergunta, fala uma experiência passada. Olha o cara, pô, mano, quebrei quatro empresas, fala uma experiência futura, vou fazer um bilhão. Falei, caralho, mano, vem de retardado para retardado mó. Qual é a diferença de pensamento? Cara, agora, me usa como exemplo. Meu passado. Mano do céu. Meu passado eu estou em Cascavel, está tranquilo, tem um monte de coisa. A vida está muito leve. Não acha que eu vou projetar o meu futuro na vida leve, não, porque aquela vida leve lá, eu demorei 17 anos para compor a vida leve. Eu meti a bronca para fazer algo agora, que eu vou construir algo novo, trata eu de camelar. Olha os meninos que eu estou mentorando aí, que dor de cabeça. Isso aí, mano, é porque eu gosto deles. Eu sou o tipo do cara que gosta de confusão. A Tati fala para mim, eu nunca vi alguém gostar de tanta confusão. Porque você está com uma vida extrema, que é assim, é os opostos, né? Eu estou em um lugar com a vida extremamente tranquila e, de repente, eu não assumo só a responsabilidade minha, eu trago um caminhão de problema para dentro, porque é a única coisa que dá. E isso é legal estar no game, só que você tem que entender onde você quer se posicionar. Só que, onde me incomodava? Experiência pessoal mesmo para vocês. Onde me incomodava? Porra, mano, eu tenho tanto conhecimento disso aqui, e eu sou melhor empresário do que ensino a galera para estudar. Eu consigo botar um monte de gente para reproduzir, para estudar, mas isso aqui é pouca gente que faz no Brasil. Quase ninguém tem a experiência que eu tenho. E, porra, eu não queria mais ficar reconhecido aqui. Eu não quero mais ajudar o cara que está no nível 1, eu quero ajudar o cara que está no nível 3. Eu quero pegar lá o Omar, conversar com o Omar, e o Omar voltar daqui a três anos e falar, aí, fiz 50 milhões, aquele jeitão do carioca, fiz 50 milhas, estou gestando meu caixa, tenho CEO, CFO, CTO, está onde você está? Estou nas Bahamas. Porra, mano, só há três anos está viajando? Esse é o nível de atenção que eu quero estar. Ele tem que acreditar que pode ficar rico, ele tem que acreditar que pode ficar milionário, só que o dinheiro não pode coordenar. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer projeção de futuro. Galera, pelo amor de Deus, nós estamos no presente. Quais são os objetivos em mente que a gente tem? Esses objetivos em mente, a gente não olha lá para trás. Isso aqui é construção de plano estratégico orçamentário para daqui a cinco anos. Existe no Scaling Up um processo chamado B-REG. O que é o B-REG? O B-REG é um processo de ficção científica. Por quê? Porque eu tenho que prever os 20 anos que a empresa vai estar lá para frente. Evandro, como é que você prevê isso? Mano, obra de ficção. Os 20, você coloca onde está, muita coisa vai mudar. Mas tem que prever os 15, tem que prever os 10, e tem que prever os 5. Negócios convencionais é difícil, mas indústria você consegue prever? Ah, Evandro, dá um exemplo de uma empresa que prevê. Eu invisto há muitos anos na transmissão paulista Itaesa. E, como eu sou investidor, o que eu gosto? Eu gosto de ouvir comunicado a mercado, porque aí é o CEO da empresa listada na Bolsa, falando por três horas. Olha, a minha empresa vai fazer a expansão do B-REG, aí vocês vão entender quando vocês verem. Ah, agora eu entendi de onde vem o B-REG, que é de energia eólica nos parques de Fortaleza. Eu falei, porra, Itaesa vai abrir parque eólico em Fortaleza? Vamos viajar para Fortaleza. Se você é pequeno dono, já é relevante. Vamos lá ver. Aí você chega lá, você abre o odômetro, tem lá 70, 80 quilômetros de torre deitada eólica da Itaesa. É óbvio que aquilo vai fazer muito dinheiro e as ações vão prosperar. Ou seja, o que eles fizeram? Lógico, a minha visão de pequeno dono de companhia, é assim que funciona com ações. Mas eles, da Itaesa, eles fizeram o seguinte, empresas grandes de energia. Olha, a energia convencional vai ficar escassa aqui, eu preciso de saídas. Então, eles fizeram saída para daqui a 20 anos. Ou vocês acham que esses parques eólicos, solares de grandes empresas e de hidrelétrica, eles são feitos para quantos anos? 20 é menos, os contratos são de 30, 40, 50 anos. Por que que se eles usam, a gente também não usa? Por conta da imprevisibilidade. Mas a gente tem que conseguir colocar a imprevisibilidade lá. Por exemplo, o menino tem colégio, qual é o problema de prever o colégio daqui a 20 anos? Tem problema nenhum. Por exemplo, a gente pode fazer metrificações, em alguns casos de vocês, de objetivos das empresas, e você fala, ó, 20 anos, só no plano orçamentário que eu vou apresentar. Porque 10 anos também só no plano, o meu projeto é de 7 anos estar fazendo MA e vendendo a empresa. Beleza, vocês já têm um plano. Daqui a 5 anos eu vou estar faturando o X, daqui a 3 eu vou estar faturando o X, e daqui a 1 ano, que é meu plano orçamentário do ano que vem, eu estou faturando o Y. Vou pagar as dívidas, vou reerguer a empresa. Mano, tem que ter planejamento. Como é que vocês começam as suas empresas? Vocês começam tudo a mal da caralho, porra, as empresas? Ah, como é que vai começar? Ah, sei lá, janeiro. Tá, quando você vai faturar em janeiro? Não sei. Qual a sua despesa? Eu vejo. Como é que você faz o ano que vem? Dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro mais. Vocês querem morrer, pô. Vocês não vão sobreviver assim. Empresas esticam o ano. A gente tem que sair daqui hoje com você esticando a tua empresa, esticando a sua vida pessoal até 23, depois esticando de janeiro até o final do ano, depois esticando os outros anos. Dá trabalho? Dá. Ninguém mandou ser CFO? CFO deu. Ah, mas é muita planilha. Mano, troca de trabalho, vai ser CMO. Ou, mas eu sou um financeiro e não gosto de fazer. Está na profissão errada. Mano, tem que quase fazer uma masturbação mental montando planilha. Quem é do financeiro? Levanta a mão aí de novo. Levanta alto, sem a mão. Mano, é verdade, não é? É só ódio, não é? Durante o ano inteiro. Nossa, é ansiedade, dor. Não é verdade? Até tem aqueles memes que eu falo sempre da vontade de agredir uma idosa. Não dá? Mano, mas é função de vocês, cara. Olha só, vocês querem ser pessoas de sucesso. Vocês querem ser pessoas que sejam reconhecidas. Vocês não querem, porra, ter um ótimo nome? Não tem ninguém que tem mais ótimo nome do que o cara que apresenta os números e é foda. Por que todo mundo gosta do meu trabalho? Porque, mano, eu primeiro vejo o número, depois vejo a pessoa. Então, nós vamos ter que fazer, efetivamente, esse controle aqui. E isso aqui é bipartido, no caso de vocês, tá? Por que é bipartido? Esse controle sai, de um lado, o controle financeiro pessoal. Isso aqui a gente vai ver muito amanhã, tá? Porque eu quero que vocês tenham planos daqui de juntar o primeiro milhão em fundo de reserva. O que é isso? No Nubank, mano. Por que no Nubank? Quando precisar usar a USE, paga mais do que 100% do CDI. Ganha da inflação, ganha de tudo e, se precisar, você resgata e não mexe em investimentos de vocês. Mas a gente vai ver amanhã de manhã. Por quê? Quando eu blindo isso, eu blindei o quê? A empresa. Você quer ver um negócio que eu vou falar e vocês vão rir? Por que a empresa não prospera mais? Tira uma coisa da equação de toda a empresa para a empresa prosperar mais. Alguém sabe? Quem já tem faturamento. Chuta aí. Um fator. Vamos? Não, se tirar o caixa, você está morto, pô. Não, se tirar pessoas, vai funcionar como? Espírito Santo de Deus? Atuando? Emoção, aí fodeu. O Rodrigo e esses meninos que vendem são pura emoção. Tá. Uma equação que te resolve. Tira as despesas totais do gestor. Trabalha pela obra. A empresa prospera ou não prospera? Prospera ou não prospera? Prospera. Ah, Ivano, mas eu preciso ganhar. Tudo bem. Sai você da equação e entra o você colaborador da empresa. Você tem que prolabore. Você não vai ficar tirando dinheiro da empresa. Ah, mano, eu quero viajar. Ah, eu vou passar no corporativo e vou para o... É da empresa, porque é desgasto emocional que eu estou tendo, recuperação emocional. Não, mano, vocês estão gastando dinheiro na empresa, vocês estão fritando na empresa. Se a empresa tem faturamento, ela é boa, a equação que estraga é você. Quando você joga aqui todo o planejamento que a gente vai fazer para o próximo ano e bota o prolabore, a trave é você. Por quê? Você vai descobrir que a sua emprega só paga o seu carro, a sua empresa paga o seguro, a sua empresa paga o combustível, a sua empresa paga a porra toda e você esquece que nós temos a pessoa física e pessoa jurídica. Tem uma regrinha, cara. A pessoa jurídica aqui e a física aqui. A jurídica começa para o buraco. Não tem como não arrastar a física. A física vai vir, quando caem, caem os dois. Pode ver que tem problema. Agora, se você bota uma pessoa jurídica, uma pessoa física firme, ela aponta firme, mesmo que ela descambe e ela dispare primeiro para ir para o buraco, a jurídica está intacta. Que você quebre e pôr. A pessoa não quebra, não decreta moratória. A pessoa, quando está endividada, você fica o quê? No SPC, no Serasa, travado. Se o seu nome estiver linkado na empresa, pega uma fruta, bota a laranja e vamos para a frente. O negócio funciona. Mano, a regra que fode com tudo é porque você consome a sua própria empresa. Você esquece que a empresa tem vida própria. Por que o nome é pessoa jurídica? É uma ficção jurídica. Esses conceitos, é difícil, porque quando os garotos... Aqui no Brasil, quando eu fazia o processo de qualificação dos trainees, que eles saiam da FGV e ia para fora, nos MBAs, quando eles voltavam, eu fazia classificação. Eles batiam lá. Eu tinha um trabalho mais lazarento, que é identificar. Por isso que eu identifico de primeira. Os garotos voltavam do MBA para abril, ou na época da Somos. Aí o Manoel me chamava e falava, vamos fazer classificação de trainee. Quando os garotos chegavam, era só eu reparar. O cara que era bom de número, o cara que era bom de comando, bom de decisão, e saía separando nas empresas. Fácil de fazer classificação. Essa classificação humana. Mas uma das coisas era muito perceptível, o que a gente ensinava. Era separe a todo custo as contas pessoais das contas da empresa. Quer ver? A maioria de vocês aqui deve ser uma confusão só. Passa cartão de crédito da empresa, cartão da empresa no seu. É para um lado e para o outro e depois é assim. Está muita bagunça, deixa. Depois eu vejo. Porque o confronto com a realidade é muito pesado. Mas isso aqui, se você não tiver muito claro na sua cabeça, ele vai quebrar você. Então vamos lá. Experiência do passado não atinge futuro e o presente a gente vai construir. Então, independente de onde vocês estiverem aqui, na hora que a gente construir os objetivos de vocês para frente, mano, tem que construir os objetivos de vocês de uma forma clara e decisiva. No papel. Começa pela melhor forma possível de um plano orçamentário. Eu já falei 20 vezes isso. Ah, Evandro, como é que eu faço? Vai chegar lá.